E aí, galerinha do canal, tamo junto aí, ó, tá mostrando mais uma vez pra galerinha aí o casal que tá separado aqui, né, como se diz, né, tá mostrando aí bem de pertinho aí, ó, o pombo que veio de governador Valadares, 355 km, destino a Sarzeda aí, ó, é esse aí, ó, esses caminhos escuros aí, ó, e a fêmea boa que eu escolhi pra ele, aqui em casa aqui que tem boas procedências, é essa daí, ó, os dois vai ficar juntos aí pra chocar, tá vendo, esses dois aí, ó, tão vendo, agora eu vou lá no pombal mostrar os pombo que já estão já no ninho com os primeiros ovos que vão chocar, aí, ó, tá dando pra vocês verem, né, agora vamos lá ver os pombo lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra mostrar pra galerinha, vamos lá, mostrar os casais de pombo que já estão com ovos no ninho pra galerinha do canal aí, ó, tô entrando, pombal, tô entrando, acender a lâmpada do celular aqui, tá mostrando aí, ó, a Valadares já botou o primeiro ovo aí, ó, a que veio de governador Valadares, tá vendo, tá aí com o primeiro ovinho aí, aqui, então aí você já viu aí que já tem um casal já que já tá com o ovo, né, agora tem um casal do lado de cá, que já tá chocando muito tempo, já tem uma semana que tá no ninho com dois ovos, aí, ó, eu até marquei um ovo ali que tava separado, aí marquei, ó, o tipo do pombo aí, ó, quase igual o outro que tá lá dentro do pomal, tá vendo, então já é o segundo casal aí que já tá com o ovo, agora eu parti pro terceiro, esse macho barrado também aí, ó, aí, ó, aí já tá com o ovo aí também, né, então, primeiro, é, lá, a Valadares e um, esse dois, e esse aí, terceiro casal chocando, vamos ver se não acho mais outro aqui, ó, aí, ó, mais um suspeito aí, ó, olha lá, ó, tá com dois ovos no ninho já aí, tá vendo, ó, a barradinha aí, ó, tá dando pra todo mundo ver aí, né, terceiro casal aí já, ó, no ninho com ovos, tão vendo aí, né, esse ninho aí da bacia roxa da beirando a porta, esse barrado aí também, entendeu, esse escama aí, ó, e essa barrada aí, ó, já tá com o ninho, agora eu vou descer mais pra baixo aqui, que tem mais ovo, aí, ó, bronze aí, que a outra firma dele, mais um ovo aí, ó, quarto ovo no ninho aí, que eu tô identificando, né, uma, duas, três, quatro, quinto ovo aí, ó, quinto ovo no ninho aí, que eu já identifiquei, ó, então, é esse daí, essa barrada aí, ó, por lá de baixo, um, dois, três, quatro, e aí, ó, lá daqui é canto da porta, a bacia roxa lá em cima, cinco, vira aí, né, galera, do canal, e não tô identificando mais pomo, tô vendo os pomos deitados no ninho, mas não tão com ovos ainda não, vamos ver aqui, vamos ver aqui, aqui não tem nada ainda, vamos ver nessa bacia de cima aqui também, não tem nada, 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 não tem nada, gente, tem cinco casal, cinco casal já com ovos no ninho, deixando bem esclarecido pra turminha do canal aí, ó, Renatão de Sarzedo aí, mostrando a pombada agora à tarde, pra galera aí, ó, olha o tanto de pomo que tem aí, pra ela tá encasalando, escolhendo sua fêmea, aí tá chocando aí, ó, tão vendo? Segue o vídeo aí, galera, nessa terça-feira, seis de abril, Renatão aí, mostrando pra galera os pomos que já estão com ovos no ninho, tão relembrando aí pra galerinha do canal aí, ó, que gosta de ver aí, ó, aí, ó, o macho é esse, tá vendo? A fêmea é essa, tão chocando aí, ó, fêmea, macho, esse escama aí já tá com dois ovos aí também, essa barrada aí tá com dois ovos aí, esse bronze aí tá com um ovo no ninho aí que vocês viram, agora eu mesmo, que eu mostrei, olha lá, tá vendo lá o ovo aparecendo, ó, bronzão aí, e lá do outro lado lá, do outro lado aqui, ó, a pomba macotada marrom lá de, que voltou de governador lá, já tá com o primeiro ovos aí também, e tem muito casal aí pra chocar, tem o meu barradão que tá aqui na beira da porta aqui, ó, já já a fêmea dele também vai tá botando aí, e eu creio que até lá pro final de semana vai ter mais ovos aí, vou tá registrando aí pra galera aí, tá divulgando aí, ó, cinco casal já no ninho aí aqui em casa, tem cinco casal já com ovos, dois casal já tão com dois ovos completos, dois casal, entendeu? E o resto tão só com o ovo só no ninho ainda, bom demais, bom demais, aí ó, a turminha aí, ó, olha a turminha aí, deu pra ver aí bonitinho aí, não deu? Que os pombos tão com filhote aí, ó, e tem pombinha aí pra encasalar, tem pombinha aí pra encasalar, a paulistinha tá escolhendo o macho dela ali, ela já também tá ninhando com outro pombo aí também que eu vi, entendeu? Já já vai tá com filhote no ninho aí, ó, vamos revisar, vamos revisar os pombo que tá com ovos no ninho de novo aí pra rapaziada aí, ó, sem pressa nenhuma, aí ó, aí ó, primeiro ovo, esse já tá com dois ovos, essa daí já tá com dois ovos, esse brônus já tá com o primeiro ovo aí, ó, debaixo, aí ó, viu? Só que tem, ó, uma, duas, três, quatro, e com aquela de lá, cinco, entendeu galerinha do canal? Salve, salve pra galera toda aí, ó, aí ó, e vou tá registrando aí pra vocês aí, assim que tiver alteração, pra galerinha do canal aí, não vou deixar de tá filmando, pra galerinha tá acompanhando os vídeos aí, ó, da pombada aí, ó, a cara das bronzinhas bonitas aí, que nasceu aqui em casa, ele incluí na solta aí, lá de, pra ir abaixo aí, anteontem, aí vocês viram, né? Dos pomos que eu levei ontem, só ficou um, viu gente, um pomo de linhagem antiga, não aguentou vir embora não, tá com dificuldade pra voltar ontem, naquele dia que eu soltei, não vieram, tá? Deixando bem claro pra galera aí, ó lá, a pomba que tá chocando esse ninho aqui, ó, esse primeiro ovo aí da bacia roxa, que beirando a porta, é aquela macotada marrom ali, ó, essa aí, ó, eu tô com essa pomba sozinha aqui no meu combal, só ela dessa cor, porque ela voltou de longe, ela veio de uma rota errada aí, 355 quilômetros, entendeu? Ela e o outro que tá preso no viveirinho, os dois vieram de lá, Governador Valadares, aí eu resolvi ficar com ela aí, que ela é raça boa, ela tá com barrada aí, os dois tá chocando junto, e tá guardando ela aí, pra ver se ela vai tá botando o segundo ovo aí, entendeu? Se os pomos botar pro chão, e ela não botar o segundo ovo e começar a chocar, eu vou ter que pegar um ovo de qualquer pomo e inteirar pra ela lá, tá ok galera? Aí ó, mostrando a pombada aí, ó, salve, salve pra todo mundo aí, nessa terça-feira, 6 de abril aí ó, salve, salve aí pro meu amigo Weberton, que está nos Estados Unidos, bem trabalhando nessa hora, é o patrocinador da pombada aí ó, o que deu dinheiro pra fazer o pombal, comprar essas taubas aí, essas bacias, fazer puleiro, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo foi, tudo pelo nosso amigo Weberton, me patrocinou aí ó, tá ok? Comida, aí ó, é Renatão, Renatão de Sarzedo aí, ó os dois bronzes bonitos aí ó, três né? Todos os dois novinho ó, em casal lá hein, é raça boa hein, é deficiar de pombo bom aí, então é, fica assim galera, vou ficando por aqui com esse vídeo aí, fiz o vídeo aí pra mostrar pra rapaziada aí, como é que estão indo os pombo aqui, e lembrando a galera, estamos chegando a 5 mil inscritos no canal, quem tiver amigos que mexe com pombo aí, compartilha o meu vídeo com seus amigos aí, manda no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, se você tiver canal aí de pombo correio, compartilha aí, pra nós tá alcançando 5 mil inscritos aí, numa semana, entendeu? Numa semana aí ó, e quem não for inscrito no canal, e se inscreva, assim que você estiver assistindo o vídeo, não fica com dó, pode meter o dedo no joinha, pra virar a unha pra trás mesmo, sem dó, entendeu? Sem dó mesmo, estamos aí, Renatão aí, tá mostrando os pombo aí de pertinho, mostra os pombo voando, mostra os pombo chocando, mostra os pombo com os filhotes no ninho aí, pra galera, entendeu? Porque tem muito criador aí, que vai mostrar os pombo, mostra os pombo de longe, 30, 40 metros de distância, aqui a filmagem rápida, correndo pra lá e pra cá, eu não, mostra de pertinho, quando tem que mostrar, segura a câmera em cima do pombo, todo mundo aí, eu aposto, já conhece meus pombo, tudo de vista aí já, de tanto ver no terreiro, tratando, andando perto de mim, comendo, uma hora é voando, uma hora é subindo meu ombro, eu sei que todo mundo sabe disso aí, tá ok? Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, nessa tardezinha aí, de terça-feira, 6 de abril, um abraço pra todo mundo aí, e tô aguardando aí, todo mundo cooperar aí, se inscrever no canal, pra nós alcançar os 5 mil inscritos, salve, salve aí, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.